Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim toda vez que ele cresce eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? e assim, o tempo que tu me ajuda, é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? e é o tempo da vinheta, roda a vinheta menino pronto pessoas, agora a gente vai falar de zoologia tá? mas não é qualquer coisa da zoologia não agora, eu vou explicar tudo que vocês precisam saber sobre a divisão dos osteítes, agora vamos lá lembrem que quando você trabalha com esse termo, osteíte significa que a gente tá estudando um vertebrado ou melhor a gente tá estudando um grupo de animal vertebrado, porque lembrem que os osteítes são os peixes ósseos e quando você fala de peixe, o peixe ele é colocado dentro do grupo dos vertebrados, quando a gente tá estudando cordados, lembrem que quando a gente estuda os cordados dentro, ó, dentro do filo cordado, você tem um grupo dos vertebrados aí, dentro dos vertebrados a gente vai ter os peixes aí os peixes, eles podem ser peixes cartilaginosos e peixes ósseos os cartilaginosos são os condites os ósseos são os osteítes então, agora eu preciso que vocês saibam tudo sobre a divisão dos osteítes ou seja, a divisão dos peixes ósseos agora a gente vai fazer logo um acordo, tá? primeiro tu vai deixar eu explicar tudo primeiro tu vai deixar eu falar tudo pra depois tu copiar eu sei que tu tem a maior agonia pra copiar eu sei mas ó, que eu sou muito mais bonito que teu caderno então, primeiro tu vai olhar pro tubarão depois tu olha pro teu caderno eu juro que no final eu deixo tu tirar um print pra copiar eu juro eu juro que eu saio da frente depois que tudo estiver armado, tá? então, bora lá olha só quando a gente trabalha com a divisão dos peixes ósseos ou osteítes a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que eles vão ser divididos em duas classes nós vamos ter basicamente dois grupos de peixes ósseos a gente vai fazer assim o primeiro grupo é o sarcopteríge ou sarcopterígeos como vocês podem encontrar por aí o que é que eu preciso que vocês saibam? olha esses caras aqui preste atenção eles vão apresentar ó, uma nadadeira esses caras vão apresentar uma nadadeira carnosa carnosa com um suporte com um suporte ósseo com um suporte ósseo e muita gente diz que isso é uma característica primitiva, tá? muita gente diz que isso é uma característica ancestral é por isso que essa classe aqui é a classe que hoje você vai ter a menor diversidade eu tenho a menor diversidade eu tenho a menor diversidade ó dos osteítes então você pode ter certeza, tá? dentro dos osteítes o menor grupo vamos dizer assim a menor quantidade de espécies a menor quantidade de exemplares são dos sarcopterígeos tá? cuidado com isso e quando você diz que aqui você vai ter a menor diversidade é porque aqui, ó nós vamos encontrar os peixes pulmonados que algumas pessoas chamam de 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 binóicos, tá? que são aqueles pulmonados porque eles têm os pulmoizinhos primitivos que auxiliam as branquias também que são que apresentam a respiração branquial insuficientes então eles vão ter exatamente esses pulmões tá? e olhem e aqui nós vamos encontrar os celacantus os celacantus que é o que muita gente chama por aí de peixe fóssil ou tem muita gente que estuda isso que diz que é um fóssil vivo tem alguns tem algumas bibliografias que dizem que os celacantus eles são peixes que voltaram da extinção de tão primitivos que eles são são peixes que vivem em grandes profundidades e tem características corporais bastante primitivas e tem, olha e tem muita gente que estuda evolução que diz que esse grupo aqui ele foi ele foi importantíssimo para a evolução dos vertebrados terrestres para a evolução dos vertebrados terrestres exatamente por causa da característica corporal desses caras aqui aí você pode acitar um exemplo hoje de um sarcópterismo o peixe piramboia aí você pode acitar Andrei, bota uma imagem aí para eu ver ó bota uma imagem aí da piramboia pronto, tá vendo aí? isso é um ótimo exemplo de um sarcópterismo hoje a piramboia tira a piramboia agora ó eu vou colocar a foto de um peixe fóssil e um celacanto para tu ver bota uma foto do celacanto aí olha para esse animal tem muita gente que diz que esse animal é um fóssil vivo tem alguns estudiosos que defendem que ele voltou da extinção por causa dessas características que são bastante particulares e bastante primitivas para o grupo dos peixes tá? tira os celacantos agora ó depois dessa classe bastante primitiva vamos dizer assim morfologicamente falando eu preciso que vocês agora deem conta dos actinopterígeos quase que não saem ó actinopterígeos quase que não saem esses caras aqui a gente pode dizer ó que a primeira grande diferença é que ele vai apresentar ó nadadeiras ó nadadeiras raiadas não vai ser essas nadadeiras carnosas não vai ter nadadeira com suporte ósseo vai ter uma nadadeira raiada com raios que vão segurar lá tá? nadadeiras raiadas e um detalhe é aqui que você vai encontrar basicamente 90% do grupo dos osteíctes então aqui ó você vai ter a maior diversidade é aqui que você vai ter a maior diversidade dos osteíctes tem algumas bibliografias que falam que é mais ou menos 90% das espécies 90% tá? aí você pensa assim ah Andrei dá exemplos aí você tem uma porrada de exemplos de peixes ósseos com nadadeiras raiadas que são do grupo actinopterígeos tá? aí eu botei aqui dois animaizinhos que são muito conhecidos dois peixes que são muito conhecidos o atu e o salmão tá? ó coloca a foto aí de um atum aí um atum tá vendo? ó isso é um actinopterígeo tira aí coloca o salmão ó o salmão outro exemplo tá? tranquilo? tira o salmão aí com isso a gente fecha essa parte de classificação dos osteíctes é tranquilo agora você tem que saber dessas características então vou sair da frente pronto agora é tua hora tira um print copia agora é a hora de copiar beleza? porque com isso a gente fecha mais uma aula de zoologia aqui no cardume tá? mais uma aula de peixes aqui no cardume e assim tu gostou? ei te ajudou? então ajuda o teu tubo aqui ó se inscreve aí no canal vem pro cardume se inscreve aqui no cardume dá um like no vídeo deixa um comentário aqui embaixo que aumenta o engajamento desse vídeo e assim a ajuda mais importante que vocês podem dar pro tubarão eu sei que vocês estão espalhados num monte de grupo pegue esse canal pegue essa aula e distribui pros amigos bota nos grupos sabe por quê? quanto mais gente entra no cardume quanto mais gente chega aqui nesse canal mais forte ele fica e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você tá? e assim eu quero ver todo mundo aqui no cardume nas próximas aulas tranquilo? beleza? então ó beijo no coração de vocês tá? valeu! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.